Olá pessoal, tudo bem? Eu vou lançar o desafio dos 60 inscritos. O meu canal está com 47 agora, mas eu quero que chegue aos 60. Quando chegar aos 60, vocês inscritos que curtem, comentem e compartilhem, só que não se inscrevem. Se eu conseguir, vocês escolhem um tema e eu faça um vídeo de comemoração, um vídeo especial com o tempo que vocês querem. Então é só um recado que eu queria dar. Então curta, compartilhem e não se esqueça de se inscrever. Logo, logo eu estou lançando um vídeo sobre o William Wallace. Não percam, fiquem atentos aí. Forte abraço, falou a todos. Tchau. 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 Tchau.